Oi, gente, tudo bem? Sou a Raquel Arraes e hoje eu estou em Deptford. Estou, na verdade, embaixo de uma rampa que foi fundada em 1800 e pouco, 1896, para conectar Londres e Greenwich. É um bairro bem legal, vou mostrar aqui para vocês as áreas e tal, um bairro antigo. Aqui foi um dos primeiros lugares onde teve também um porto, né? Então, onde tudo começou aqui em Londres, onde faziam as navegações e tal. E vou mostrar para vocês aqui um pouco, porque meu marido está fazendo academia aqui perto e eu resolvi dar uma volta para mostrar para vocês. E aí 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 Então, aqui tem a rampa que eu falei para vocês que ligava Londres, né? Essa parte aqui, que ligava Londres até Grand, Greenwich, e aí eles reformaram aqui em vários bares agora e lá no fundo é a estação que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, onde essa galera está passando aqui, em cima, na verdade, é uma feira que fica aberta todos os sábados aqui e é bem legal, assim, parece bem as feiras que tem no Brasil. Olha que lindo esses sábados aqui, olha que lindo, olha que lindo esses sábados africanos. Olha que lindo, olha que lindo. Pois é, o povo está na função aqui. Eu vou mostrar aqui um monumento para vocês, de quando eu falei, que a cidade é uma feira, que a cidade era um porto e tal, eles tem uma âncora aqui, e vou ver se eu acho meu coco para tomar, minha água de coco, vamos ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Olha, esse som você pode tirar, deixar mudo, sabe? Mas, olha, é a âncora que foi na cidade, era um porto aqui, e aí eles deixaram aqui instalado, com... Como memória do lugar. E essa mulher ali, que está de lado, com papel, é alguém de alguma religião. Tem bastante gente aqui, que fica atrás de fiéis, sabe? Tá, deixa eu ver se eu acho minha água de coco agora. Achei meu popô! Feliz aqui! Tomei minha água de coco, dei uma parada aqui na Sondra, e eu estou de frente para um bar muito legal, porque o nome do bar chama Job Center, que é um lugar para você procurar em casa. Emprego, né? E aí eles colocaram o nome do... do... do bar de isso. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, bebe, eles colocaram o nome do bar de Job Center. A gente colocou o nome do bar de Job Center... Uma grande parte dessa igreja aqui. Indo aqui de frente, tem os bares ali E essa é a verdadeira Londra, gente Vocês ficam vendo coisas no Apenreu ali Centro de Londres, ali é a Twitch Essa daqui é a Londres verdadeira, gente de todas as raças, as flores E passeando o sábado, fazendo compra Essa é a Londres, sabe? Olha, os barzinhos legais Eu gosto muito desse prédio aqui porque eles foram bem criativos Eles colocaram um colar, sabe? Um colar e uma gravata também no topo do prédio Aí aqui tem mais parte da feirinha Aqui é uma coxinha Uma coisa legal de ver aqui também, nessas partes da feirinha É que tem gente de todos os estilos, sabe? Tem uns estilos bem legais, assim, de moda De comportamento, sabe? Acho que a moda aqui também, ela se inspira bastante nessa parte Porque é a moda de rua, né? Então as pessoas vêm bastante aqui, estilistas e tal Para se inspirarem Com o que é tecido Ver como que as pessoas estão se vestindo, sabe? Então você meio que acha de um tubo aqui E eu gosto dessa parte, assim, de ver as pessoas, sabe? No cotidiano, no cotidiano, assim Fazendo, né? As coisas e poder ver como todo mundo se comporta Nessa cidade, né? Mas, mas é bem legal E tá um dia lindo hoje também Você pode ver como essas pessoas se vestem É muito parecido com o Brasil, assim, sabe? Essas feirinhas, assim Porque são gente que veio de fora também Que se instalou em Londres, né? Resolveu viver por aqui Abrir seus negócios Então é bastante legal por conta disso, assim De ver todo mundo nessa cidade, assim Meio como São Paulo, né? Que veio gente do Brasil todo E naturalmente aqui em Londres é É assim também Só que gente do mundo Do mundo todo Eu vou mostrar agora pra vocês Os barzinhos Que eu acho que vocês viram bastante já da rua É... Das compras Então, vou mostrar aqui pra vocês Agora os bares Gente, tô comprando Tô comprando uma sandália aqui Vou mostrar pra vocês Ó Vim de Havaiana hoje Bonitinha, né? Vou comprar Pronto, gente Comprei uma sandália Toda vez que eu venho aqui Eu procuro um coco pra beber Não estou achando Eu sempre faço uma comprinha de alguma coisa E... Tomo um coco Será que eu vou achar, gente? Tô vendo fruta aqui Mas não tem Ó, vocês podem ver Vem de tudo aqui, ó Quatro Roupa Mala Vem de tudo aqui Aspirador Tudo baratinho Bastante vinil Também Aqui, ó Que vocês podem ver Vocês acham alguma coisa interessante Sheila Pathé Crystal Music Great Bass A lot of our favorites Angelinians Romulan Vem de tudo aqui Eu te conheço Nunca Infecta reprodução E o cachorro Eu não conheço Nada Tem esse mesmo também Legal que tem até um sofazinho de espera Aqui ó, se a gente vai comprando Coisas Roupas Passeada Uma libra cada TV Sapato Laptop Seguindo de jeito Rápido para comer Com seus pastéis, mais comida calidenha Aqui temos roupas Olha um varal inteiro de roupas De vez em quando tem uns achados Gente, a galera vende até cama aqui, olha isso Tá usando a cama, eu tenho edredor aqui também 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 vende bastante produtos de limpeza aqui Às vezes compensa, sai mais em conta Você mora perto aqui E compensa Tem alguém venha no quadro de casamento Será que essa pessoa é famosa? Bolsas Bolsas Bonecas O cara vende na guitarra aqui, olha Jogo de faca Olha que legal Essa vitrola vintage Isso certamente era uma coisa que eu compraria Legal Rádios, 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 DVDs Bailies Mãe Mãe E Por favor. Olha as suas cheias. Aqui é um centro de arte que está aberto hoje, se chama de Albany, e acontece bastante eventos culturais, na verdade eu nunca vi, mas eu gostei do prédio. E aqui é a feira. Tá ventando, gente, então talvez o som não vai ficar muito bom, mas essa feira é tipo uma feira do rolo assim, sabe, coisas usadas e tal e tudo, é onde essa galera mais alternativa vem comprar, fazer upcycling, e faz muito tempo que existe também, então eu vou levar vocês lá. Estão bastante limpos também. Shampoo para criança. Certamente é só para vocês a embalagem, né, que deve estar vencido isso. Tchau. 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 Gentia. Tchau. Estou esperando e achei esse lugar lindo aqui. Na verdade é um cemitério eu acho. Tem algumas Sepulturas aqui Mas olha que coisa mais Mais linda E aqui como vocês podem ver Tem algumas Sepulturas Provavelmente dos padres Que exerceram O ofício aqui E ainda não Se inscreva no canal Bom, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo ao redor de Depth Ward E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau